Ah, o meu não tá filmando, tá vendo? Não, mas o que é a malata. Esse aqui é? Aqui é? Que outro aqui? Aqui é onde o carcereiro fica feliz. É. O único que tem que ver que você tem é esse. É isso. Esse aí é um celular? É, gravou. Ah, que o celular tá ali. Ah, entendi. Então, elas dois me vão procurar mais. Vamos lá lá. Cuidado, Tati. Cuidado pra nos cortar aí. É pomada. É um gel, né? Vamos lá, esse aqui. Isso aqui é lavado. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar papelzinho. Tá parecendo muito barato esse celularzinho. Agora eu vou te falar que isso aqui começou a entrar foi hoje, viu? Essa semana. Não tava entrando essa quantidade de pomada, né? Não tinha. Tá aberto, tá abrindo lá. E durante a semana não recebe nada. Quarto já ouvi. Sim, não sei. Isso aqui foi quatro. Vamos lá pegar mais. Eu vou pegar mais o celular aí. Vai pra cá, tem ponte. Pode ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.